A empresa Kenza do Japão pretende investir no setor da telecomunicação em Timor-Leste. O presidente da empresa Kenza do Japão, Ted Katag, reuniu-se esta segunda-feira com o chefe do gabinete do primeiro-ministro, Azevedo Marshall, no Palácio do Governo, em Delhi. Foi discutido no encontro o compromisso da empresa Kenza e outras empresas do Japão para investir no setor de telecomunicação no país. Ted Katag avaliou que Timor-Leste enfrenta problema no setor em causa, principalmente na lenta da internet. A entidade empregadora quer estabelecer a ID digital para assegurar o investimento de todas as áreas que vai beneficiar os investidores que querem investir em Timor-Leste. Ted Katag disse que a empresa vai concluir ainda o processo administrativo em Timor-Leste antes de começar o serviço. Amaro Ornai Bento Martins na reportagem. Se você quiser saber informações, se você quiser, se inscreva no canal RTTL e se inscreva no canal de notificação. Se inscreva no canal de notificação e se inscreva no canal de notificação. Até a próxima.